Hoje eu vou dar algumas dicas para prevenir o incêndio em cocheiras. Eu sempre falo quantas cocheiras têm que ser seguras. Elas são cheias de feno, serragem, borracha, madeira. São materiais que são altamente inflamáveis. Por causa do risco, é importante a gente ser muito proativo quando o assunto é prevenção contra o fogo. Aqui eu vou dar cinco dicas importantes para você manter sua cocheira segura e livre de incêndio. A primeira dica é mantenha os fios e lâmpadas longe dos cavalos. Os cavalos são animais curiosos. A gente não pode se dar o luxo de deixar as luminárias acessíveis para que eles possam examinar e até fios que eles possam mordiscar. A segunda dica é instale sinalizações de emergência e de não fume. Pode parecer uma bobeira ou até exagero, mas é importante você ter uma baia bem sinalizada caso aconteça algum incêndio. Isso pode evitar um desastre ainda maior. Além disso, eu recomendo aos proprietários que sejam muito firmes na política de não fume dentro das cocheiras, especialmente próximo a áreas de feno e serragem. Os tratores, os equipamentos e os veículos que são a gasolina, eles devem ficar fora do espaço da cocheira. Eu sempre falo que o ideal é eles ficarem guardados em um depósito que eu chamo de depósito de maquinário a pelo menos uns 20 metros de qualquer instalação para cavalos que tenha feno, serragem. Porque eles têm esses sistemas de combustível que podem causar incêndio. Além disso, qualquer que seja o seu tipo de abastecimento, álcool, gasolina, ele tem que ser armazenado nesse depósito junto com a área dos veículos. Mantenha o feno e serragem separados das cocheiras. Nem sempre é possível a gente ter uma edificação separada. Os depósitos de estocagem podem ser apenas isolados por uma alvenaria, então, porque o feno não é apenas inflamável. Ele também pode sofrer combustão espontânea, combustão automática, né? Se ele não estiver bem seco antes da sua armazenagem, certos níveis de temperatura e umidade, graus elevados, ele acaba pegando fogo sozinho. Isso é muito perigoso, gente. E não se esqueça de inspecionar as suas instalações elétricas com frequência. Fios desencapados e gastos, eles podem ser perigosos. Eles têm que estar sempre envoltos em um conduíte de metal, PVC, para evitar que os cavalos, os roedores, né? Masquem esses fios. Todas as instalações elétricas dentro de uma propriedade, elas têm que ser embutidas. E tomadas e interruptores devem estar sempre limpos, livres de poeira e longe do alcance dos cavalos. Essas foram algumas dicas sobre segurança. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. É muito importante para mim, para a gente conseguir ter um engajamento melhor aqui no YouTube. Também vou pedir para vocês, quem ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para receber sempre que eu publicar um novo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.